Em ano bom de inverno, só se vê água barrenta O Ceará se incomoda, Paraíba não aguenta O Piauí se afunda e o Maranhão se arrebenta O Rio de Água Barrenta desce parando barreira As abelhas se embriagam no perfume da roseira E o peixe desliza em cima do lodo da caixueira Enverdece a mata inteira, o lavrador aproveita Feijão brota, vai de seca, milho e torta, arroz se deita Quem fizer plantação larga, corre estreito na colheita O nevoeiro se deita na cordilheira da serra Relampo solta a faísca, a máquina do trovão derra E a nuvem dela nos poros matando a sede da terra Minda todo pé de serra quando o bom inverno vem Cabo de enxada faz calos nos dedos de quem Destoca a terra que pode plantar as sementes que tem Um arco celeste vem Deixando o céu transparente A nuvem grossa por trás Ele brilhando na frente Bordando com sete cores O cenário do nascente Desce em balceiros na enchente Relampeja o trovãozor A marreca reproduz na beirada da lagoa E só sai de perto dos filhos depois que a minhada voa Depois que passa a garoa Deus acorda a passarada Pra cantarem festejando a vinda da alvorada E a terra solta um perfume de pamonha temperada No meio da invernada Num preta bruma o voo A água carrega as folhas que o vento não carregou Como quem passa juntando tudo que a seca espalhou A rola fogo pagou Enche o papo na bebida Os peixes do sangradouro aceleram na subida Tirando o fino um no outro Como carro de corrida Fica a campina florida A fartura cobre a mesa Torrão perde a validade Barreira perde a firmeza E o peixe perde o controle Nas curvas da correnteza Nos casebres da pobreza Cantam louvando a Jesus Deus veste as matas Deus veste as matas de verde E o céu se cobre de luz No espetáculo mais lindo que a natureza produz Chega um pitombas e um bui Sobe a fava, aumenta a soja Porco engorda, bode, cresce Toro rende, vaca moja E o vaqueiro enche a cuia Depois que o bezerro apoia Onde a produção se aloja A escassez perde o nome Sobe o índice da fartura O da miséria se some E a chuva caça o registro Dos operários da fome Já bebi água de pote Fiz mundéria e arapuca Matei formiga e mutuca Criei galinha e capote Na mata lacei garrote No campo vesti gibão Na roça catei feijão Num coxo engordei suíno Eu também sou nordestino Do jeito que vocês são Companheiro, eu fui criado Numa chupana da roça Feliz da minha palhoça Como um príncipe do reinado Dos trabalhos do roçado Trago por recordação Os calos da minha mão O que fiz quando era menino Eu também sou nordestino Do jeito que vocês são O que gosto é simplesmente De uma leitola assada Galinha bem temperada E uma dose de água ardente Viola boa e repente Luar, aboio e sertão Baião do rei do baião E letras de Zé Marculino Eu também sou nordestino Do jeito que vocês são Na casinha que eu morava Quando a mãe inicia o dia O café mamãe fazia E depois que a gente tomava Mamãe pra o quarto voltava Trazendo um livro na mão Dizia aprenda a lição Se não souber eu ensino Eu também sou nordestino Do jeito que vocês são Não falta na minha casa Lençol limpo, rede armada Um cabrito na calçada Um galo riscando asa Carne cheirando na brasa Cuscuz, farofo e pirão Rapadura, requeijão Não é céu, mas tirão fino Eu também sou nordestino Do jeito que vocês são A minha infância passou Sem me dar prazer na vida Até a calça comprida Que eu pedi pai não comprou Vesti uma que ficou Perdida pra meu irmão No lugar do cinturão Amarrava um cordão fino Eu também sou nordestino Do jeito que vocês são Adoro Banda Caru Adoro Banda Caru Cantado por marinês Eu sou igual a vocês Gosto de Zé de Manu Flávio José e Lindo Dóris de Valde e Assisão Dielino Julião Quem não gosta é Dielino Eu também sou nordestino Do jeito que vocês são Eu me levantava cedo Eu me levantava cedo Pra ir brincar no terreiro Pensava que Cangaceiro Era o nome de um brinquedo De Lampião Tinha medo Mas de Virgulino não Sem saber que Lampião Era o mesmo Virgulino Eu também sou nordestino Do jeito que vocês são Leio Cortex todo dia Trato eles com carinho Aderaldo Zé Pretinho Coco Verde Melancia O Valente Zé Garcia José de Sousa Leão O Romance do Pavão Tanto canto como ensino Eu também sou nordestino Do jeito que vocês são Já trabalhei como um louco Fiz broca, queimei coivara Fiz cerca de arame e vara Destoquei, arranquei toco Meu pai ainda achava pouco Queria mais produção Mas mamãe dizia não Ele ainda é pequenino Eu também sou nordestino Do jeito que vocês são Meu nordeste brasileiro Quase em tudo tem respaldo Rabeca com Aderaldo Inácio com seu bandeiro Jacó para seu vaqueiro Rifle para Lampião Sanfona pra Gonzagão E bonecos E bonecos pra Vitalino Eu também sou nordestino Do jeito que vocês são Aderaldo Valeu Valeu Não quer se conformar Zé Viola Zé Viola nasceu Pra apanhar Valdi Teles nasceu Para bater Eu não quero nem devo Eu não quero nem devo me incluir Nas fraquezas de um pobre cantador Todos sabem que meu apositor Se envolveu Se envaidece na hora de mentir Se desgraça na hora de subir Se afrouxa na hora de descer Se arrasta na hora de correr E se acovarda na hora de brigar Valdi Teles nasceu Valdi Teles nasceu Pra apanhar E Zé Viola nasceu Para bater Zé Viola devia estar na roça Com a força inchada E o machado Pra cuidar de ovelha Pode gado E botar o jumento Na carroça Só não pode é viver Da arte nossa Ninguém faz uma coisa Sem saber E nem pega uma carga Sem poder Que é sujeito A coluna se quebrar Zé Viola nasceu Pra apanhar E Valdi Teles nasceu Para bater Seus rebentes Parecem com fuzis Que assassinam Pessoas inocentes Minha pátria Pertence a Tiradentes Já Silvério Domina o seu país Eu nasci No momento Que Deus quis Meu colega Nasceu sem Deus querer Sou poeta Por Deus Me protegei E é cantador Sem Deus deixar Valdi Teles nasceu Pra apanhar E Zé Viola nasceu Para bater Zé Viola nasceu O meu mundo O meu mundo de versos É tão rico Que eu vivo Cercado de convites Só os gênios Passeiam nos limites Das estrofes sublimes Que fabrico Que fabrico Meu colega Que fabrico Meu colega Me chama de jirico Por não ter outra coisa Pra dizer E quando alguém Me ofende Sem saber Minha obrigação É perdoar Valdi Teles Essa pessoa Valdi Teles nasceu Feijão Feijão verde Carne assada Amônia, mel e coalhada O leite, a manteiga e o queijo Pitu, pinga, nordestina Ipioca e caranguejo Essas coisas nunca faltam Na mesa de um sertanejo Mugunza, manteiga e queijo Canjica, fava e pirão Quiabo, coentro e machixe Na panela do feijão Se mudar esse cardápio Não é filho do sertão A panela de pirão Do corredor de um turino Uma buchada de bode O guisado de um suíno Fazem parte do cardápio Da mesa do nordestino Doce de coco e chouriço Paçoca, fuba e jabá Mandel de engenho e portiço Na mesa do nordestino Se encontra tudo isso Quando chega no serviço Quando chega no serviço A mulher tem preparado Macaxeira com jabacos Escoisco, carne de gato Galinha de capoeira Inhame, carneiro assado Um matuto Um matuto aduentado É difícil acontecer Não procura drogaria De médicos não quer saber De escutar música estrangeira De escutar música estrangeira Matuto Matuto usa peixeira Punhal, chicote e facão Chapéu de couro e botina A perder as poras de bão E um trinta e oito Engachado na sola No cinturão Matuto de tradição Laça, boia, amarra e ferra Não perdeu Não perde uma vaquejada Nem forró de pé de serra Pra não fugir das origens Das coisas da sua terra Matuto enfrenta uma guerra Pra moral não ser ferida Não há dinheiro que faça Sua honra ser vendida A moral limpa é a coisa Que mais lhe orgulha na vida Enfrenta as lutas da vida Sem preguiça e sem ressaca Sabe amansar burro Brabo, laça, touro, amarra Vaca, pega casca Véu com as mãos Enfrenta onça na faca No trabalho se destaca É forte cabra da peste Não nega suas origens E até na roupa Que veste mostra No canto que chega Que é filho do Nordeste Matuto cabra da peste Morreu alguém Bota luto Se trata bem É humano Pisou no pé E ele é bruto Quem duvidar do que eu disse Vai visitar um maduro Dentre todos os poemas Que a minha mão escreveu Esse é o mais tocante O que mais me convolveu Fiz pra alma uma mensagem Pra prestar uma homenagem A um colega que morreu Eu estou me referindo A expedito sobrinho Poeta que cantou tanto E voou como um passarinho Entre camadas de véu E foi construir no céu O seu santo e eterno ninho Expedito era um poeta De grande emotividade Natural do Ceará Abaxiu a sua cidade Vivia do que cantava E morreu quando completava Quarenta e dois de idade Bom pai, bom irmão, bom filho Poeta por natureza Envolvente e brincalhão Cheio de riso e nobreza Cantava bom e bonito Onde chegava expedito Não existia tristeza Residia em Cajazeira Cidade do interior Do estado Do estado da Paraíba Onde era vereador Foi líder na sua história Mas tinha honras e glória Do nome de cantador Mas o que é bom dura pouco É sem a dura verdade Não há quem possa fugir Das mãos da fatalidade Cruel Horrível, horrível, secreta Carregou o nosso poeta Deixando a eterna salade A vinte e dois de dezembro De oitenta e um ano Foi expedito Foi expedito Sobrinho Chocou-se num carro Chocou-se num carro tanque Das mais estranhas maneiras Profundos golpes sentiu Aí o poeta viu Suas horas derradeiras Dos enormes ferimentos Dos enormes ferimentos Nesta batida fatal Ficou irreconhecível Morreu no mesmo local Que horríveis conclusões Que horríveis conclusões Seu barco de ilusões Chegou ao ponto final As doze horas da noite O desastre aconteceu As rádios noticiaram Logo a notícia correu Poeta deixou Poeta deixou o mundo Foi o golpe mais profundo Que a poesia sofreu No outro dia Eu enterro Muita gente reunida Lamentos, prantos, discurso, Sua ensaiagem de despedida Lágrimas Orvalhando as rosas As cenas mais dolorosas Que eu assisti Na vida Seus irmãos e sua esposa Sentem profunda Sentem profunda saudade Seus filhos Derramam pranto Na mágoa da orfandade Seus amigos Lamentando e expedito Cantando pra Deus Na eternidade Seus amigos Lamentando e expedito Cantando pra Deus Na eternidade Obrigado Aplausos Aplausos É visão Porque poucos conhecem Seu valor Quando morre Um poeta cantador Se apaga Uma estrela No sertão Louro Louro, Pinto, Marinho E Zé Faustino Otacílio Cadota E Zé Limeira Aderaldo Grangeiro E Mangabeira Já estão com Jesus O Pai Divino Odilon Zé Monteiro E Ungolino Zé Amâncio Zé Mota E Mergulhão Clodomiro Zé Duda E Fabião Foram todos Pra o Reino do Senhor Quando morre Um poeta cantador Se apaga Uma estrela No sertão Tá faltando Fonseca Tá faltando João Siqueira Chudu E Eliseu Expedido Sobrinho E João Argeu Zé Gonçalves Cotinha E Cisenando Já faz falta Uma estrela Se apagando Imaginem Uma constelação Esses nomes Que eu falei Serão Relembrados Por mim Aonde eu for Quando morre Um poeta cantador Se apaga Uma estrela No sertão A peleja de Inácio Corrumano Deu um brilho Na arte do cordel Zé Pequeno Cancão E Zé Miguel Foram ídolos Do chão Pernambucano Com as graças De Deus Rogaciano Quase atinge Da arte a perfeição E como todos precisam De lição Doutor Dimas Foi nosso professor Quando morre Um poeta Cantador Se apaga Uma estrela Canuzeta Quando morre Cisco 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 Cantam Cisco 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 Estrela Estrela No sertão Severino Ferreira Na estrada Acabou-se depois de capotar Ninguém pôde encontrar seu celular Sua bolsa ficou toda rasgada A viola ficou toda quebrada A cultura guardou seu baião Uma cova guardou seu caixão E eu só pude guardar a minha dor Quando morre um poeta cantador Se apaga uma estrela no sertão Onde Paulo Pereira reza em dia Resta os filhos chorando a orfandade Já Antônio Pereira da saudade Aumentou a saudade de Oienia Josué deixou luta em serraria E Miguel Espigara em solidão Livramento chorou de aflição Quando Olívio sentiu a última dor Quando morre um poeta cantador Se apaga uma estrela no sertão Desde o começo do mundo Quando Deus criou Adão Quem pesquisar os projetos do autor da criação Vai perceber que a mulher Apigiu a perfeição Eva trouxe uma missão Dentre todas a mais bela Por ser a mulher primeira Extraída da costela Fazer o primeiro homem Despertar amor por ela Maria trouxe com ela A luz do divino amor Por ser bela como a lua Ter a pureza da flor Foi escolhida por Deus Pra ser mãe do Salvador Defendendo a negra Como Isabel Foi competente Discordou dos poderosos Assinou lei Foi valente Até que fez o escravo Ser tratado como gente O amor das mães da gente O amor das mães da gente Não há quem saiba imitar No momento que engravida A mãe começa a amar E a vida do filho faz O amor multiplicar Médica sabe trabalhar Sem discriminar ninguém Cuidando os seus pacientes A todos querendo bem Que o ato de salvar vida É o mais nobre que tem A professora tá bem E tem outra missão sagrada É quem prepara o futuro Em cada uma aula dada Por isso merece ser Por nós homenageada Irmã Dulce fez escada Com degraus de caridade Maria da Penha impôs respeito E dignidade Assim as mulheres voam Nas asas da liberdade Vítima da perversidade Vítima da perversidade Nós tivemos margarida Quis vencer Quis vencer os poderosos Terminou sendo vencida Deu a vida Pelos pobres Pelos pobres que lutavam Pelos pobres que lutavam Pelas vida Ninguém mais fez Ninguém mais fez pela vida Como Joana Dark fez O chachado ganhou vida Com avó e marinês Sem a vida das mulheres Nossa vida não tem vez Nossa vida não tem vez Minha esposa desta vez E devo-lhe homenagear Por entender Por entender meus defeitos E saber me perdoar Por isso ganhou o título De rainha do meu lar Mulher nasceu pra amar Pra ser princesa e rainha Mulher não é para ser O produto que sai de linha Um objeto na cama Nem extrava na cozinha Muito obrigado Eu vou convidar aqui Meu grande amigo Companheiro de luta Denilson Nunes Vem cá, pueta Trazendo seu violão Pra você Me auxiliar Aqui nessa canção Saudade de ti O trabalho do meu querido Chico Alves do Bar Vamos lá Meu bem Já é hora De me despedir O destino agora Obrigou-me a partir Não sei se sou